Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Nesta sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio do Telegram em todo o território nacional. A ordem foi emitida a pedido da Polícia Federal, que no pedido afirmou que o aplicativo não coopera com a Justiça Brasileira. Mas não pense você que Moraes apenas atendeu a uma demanda da PF. Isso é para inglês ver, já que tal manobra não poderia partir diretamente de um juiz. Vocês entenderam, né? É que tem certas coisas que eu não posso falar claramente aqui. Mas, prosseguindo, um detalhe bastante curioso nesse caso é que domingo passado o Fantástico fez uma reportagem de mais de 10 minutos contra o Telegram. Como se a plataforma fosse usada única e exclusivamente para práticas dos mais diversos crimes. Mais ou menos como se quisessem mostrar em rede nacional que a decisão que a Suprema Corte tomaria alguns dias depois seria para a proteção da sociedade. Aí fica a questão no ar. Será que a decisão foi ilegalmente vazada antes para a Globo? Ou será que Moraes encomendou a reportagem? E outra, será que pode sair algo de bom de uma dobradinha entre o Xandão e a Rede Globo? O fato é que o ministro se valeu dessas supostas atividades criminosas praticadas por alguns usuários da plataforma para justificar sua suspensão. É mais ou menos como se um juiz mandasse fechar uma determinada rua e expulsasse todos os seus moradores porque ali ocorreram alguns assaltos. Bom, no vídeo de hoje vamos tentar entender o que está por trás dessa manobra. Mas antes é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal. Aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui me dê essa moral e se inscreva no canal. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer todas essas coisas que já ajudam bastante. Feito! Então vamos lá. Além do bloqueio do Telegram, Alexandre de Moraes determinou também uma multa de R$ 100 mil diários às operadoras que não impedirem o funcionamento do aplicativo no Brasil. Vale ressaltar que a suspensão do funcionamento do Telegram afetará milhões de pessoas que usam o aplicativo como ferramenta de trabalho lícito. Inclusive, a plataforma é o principal instrumento de mobilização da defesa civil e de outros organismos que atuam no socorro à população. Por exemplo, na cidade de Belo Horizonte, 4 mil pessoas envolvidas em ações de socorro da defesa civil fazem parte de um grupo do Telegram onde trocam informações e se mobilizam para atender vítimas de enchentes, deslizamentos e outros desastres naturais. O que não seria possível no WhatsApp, que além de não possuir as funcionalidades avançadas do Telegram, limita os grupos para no máximo 250 pessoas. E como se não bastasse, a decisão de Moraes ainda estabelece que pessoas comuns ou contas jurídicas que continuarem se comunicando no aplicativo através de manobras tecnológicas que burlam o bloqueio do mesmo, também estarão sujeitas a sanções civis e criminais, além de multa diária de R$ 100 mil. Ou seja, em um país onde o uso de drogas não é criminalizado, onde um bandido condenado em três instâncias pode se candidatar a presidente, usar uma rede social passou a ser um crime de alta periculosidade. Mas claro que é tudo para o nosso bem. Tanto que agora o Brasil está ao lado das modernas democracias que também suspenderam o aplicativo em seu território, como o Irã, Cuba, Paquistão, Bahrein, China, Coreia do Norte, etc. A verdade é que o Telegram é uma plataforma que ficou popular por não interferir ou mediar os conteúdos publicados pelos seus usuários. Ou seja, lá você pode exercer plenamente sua liberdade de expressão, assim como também se responsabilizar individualmente por aquilo que publica. O que é inaceitável em uma democracia. Onde já se viu o cidadão comum ter liberdade e responsabilidade? Mas enfim, há vários meses a justiça eleitoral brasileira vem tentando uma colaboração do Telegram para neste ano eleitoral combater as supostas fake news e banir as contas de alguns bolsonaristas. E o bicho pegou justamente porque a plataforma defecou e andou para essa colaboração que não passa de uma interferência do Estado vista apenas nas ditaduras que o aplicativo foi impedido de atuar. E não podemos esquecer que alguns meses atrás o Telegram já havia cumprido a decisão judicial que determinou o bloqueio de contas e perfis associadas ao Alan dos Santos. Temos que entender que a liberdade é o bem mais precioso do ser humano, pois é justamente a liberdade que nos torna humanos. Quando roubam sua liberdade, em última instância estão roubando sua humanidade. Falo isso porque estamos em um momento em que nossas liberdades fundamentais, principalmente a de expressão, estão em xeque. Tenha em mente que nenhum regime autoritário cala sua boca e te coloca em um campo de concentração de um dia para o outro. As coisas acontecem gradativamente, de concessão em concessão. Está sendo instalado no Brasil uma censura que não foi vista nem nos períodos de chumbo do regime militar. De fato, naquela época, censuraram a imprensa. Censuraram vários jornais como o Estadão e a Folha. Mas o governo censurava somente pequenos trechos das matérias. Mais de 90% do conteúdo do jornal era publicado. É como se hoje um ministro da Suprema Corte mandasse a Bárbara do Te Atualizei retirar apenas um trecho do seu vídeo ou mandasse o Alan dos Santos apagar apenas um post ou outro de suas redes sociais. Só que não é isso que estão fazendo. Estão fechando os próprios veículos de comunicação. Se a censura praticada no regime militar é repelida até hoje, Imagine se na época os generais proibissem o Estadão e a Folha de existirem. Imagine se ao invés de censurar determinado programa de TV, fechassem a emissora. Imagine se os generais sequestrassem o dinheiro dos anúncios e assinaturas dos veículos de imprensa. Percebe o quão grave é o que está acontecendo no Brasil? A censura tende a mediocrizar o debate público. Isto não ocorre apenas por banir determinadas pessoas desse debate, mas por incutir o medo nas demais. Quando influenciadores passaram a defender um sistema de apuração eleitoral mais transparente, dando voz a milhões de brasileiros que não confiam nas urnas eletrônicas, o TSE determinou a desmonetização das contas desses influenciadores nas redes sociais. E o fez afirmando que esses influenciadores estavam faltando com a verdade. No entanto, a fonte da verdade eram as próprias posições do TSE, o que significa que ou você está de acordo com as posições do TSE transformadas em verdades oficiais do Estado brasileiro, ou você será punido. Mensure o efeito que isto tem sobre os milhões de brasileiros que se comunicam na internet sobre temas políticos em geral. A mensagem que se passa é mais ou menos assim. Se você não concordar com determinadas posições, e se suas opiniões ultrapassarem os limites que nós julgamos perigosos, você também perderá o seu sustento. Então tenha muito cuidado. É óbvio que a censura nunca é feita por alguém que diz estar censurando. Ela é sempre feita em nome de razões virtuosas, como a defesa da verdade, das instituições, da democracia, e até em defesa da liberdade. Nem mesmo nas ditaduras mais cruéis do século XX se praticou a censura reconhecendo-se que era disso que se tratava. E não tem nada mais perverso do que tirar a liberdade de expressão de alguém alegando que é pela defesa da democracia. Justamente porque a democracia pressupõe a liberdade de expressão. Não existe democracia sem o contraditório. Se você for em uma manifestação, levantando uma placa pedindo o fechamento do STF, muito provavelmente você será preso por atacar a democracia do seu país. Aí eu te pergunto, qual é o problema se essa é a sua opinião? No caso, o fechamento do STF. Podemos considerar uma opinião infeliz. Eu pelo menos considero. Mas ainda assim, é só uma opinião. Que deveria ser respeitada, já que estamos em uma democracia. A Inglaterra só passou a ter uma Suprema Corte independente a partir de 2009. E ninguém pode alegar que o país da rainha não era uma democracia consolidada até então. No entanto, os bolsonaristas que estão sendo sumariamente perseguidos pelo Alexandre de Moraes, nenhum deles desejou o fechamento das nossas instituições democráticas. Nenhum defendeu o fechamento do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal. Mas estão sofrendo buscas e apreensões ilegais. Estão sendo banidos das redes sociais. E estão sendo presos sem o devido processo legal, única e exclusivamente por criticarem com veemência aqueles que ocupam cadeiras nessas instituições. E que se valem delas para alcançar objetivos escusos, por sinal, nada republicanos. Xingar um ministro da Suprema Corte não é o mesmo que atacar a Suprema Corte. Desejar o impeachment dos 11 ministros não é o mesmo que desejar o fechamento do STF. Só que hoje no Brasil, o argumento genérico da defesa da democracia e das instituições está servindo para a interdição de direitos individuais protegidos pela Constituição. O maior desgosto do Lula foi não ter conseguido aprovar o marco civil da internet e a regularização dos meios de comunicação. Com certeza, se tivesse conseguido êxito nessas duas empreitadas, a sua quadrilha estaria até hoje no poder dilapidando os cofres públicos. Já que não teria a contundente contraposição que teve nas redes sociais a partir de 2013. E tampouco teria que lidar com a disseminação do pensamento conservador que nos últimos 10 anos começou a ganhar uma força avassaladora no país. E o que a Suprema Corte está fazendo agora é justamente o que o PT não conseguiu fazer nos seus 13 anos de governo. Além de suprimir o governo Bolsonaro, eles precisam de todas as maneiras impedir que outro presidente possa ser eleito como foi o Bolsonaro, sem dinheiro e sem apoio da grande mídia, contando apenas com o engajamento popular nas redes sociais. Sem contar que a imprensa tradicional está tão desmoralizada que às vezes uma notícia é enviada pela tia do zap, tem mais credibilidade que o William Bonner falando com toda pompa em horário nobre na maior emissora de TV do país. E para os donos do poder, essa dinâmica é extremamente perigosa, justamente porque eles não podem controlá-la. Pessoal, antes de encerrar, eu tenho um recado rápido e importante. A promoção da minha biblioteca foi estendida até essa quinta-feira, dia 24. Os livros estão com até 65% de desconto, então terminando o vídeo já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Afinal, é só através do conhecimento que podemos continuar lutando contra aqueles que querem nossa completa servidão. Para você ter ideia, o lançamento da Ana Campaiolo, Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, de R$ 33, você vai pagar apenas R$ 17, só R$ 17. A Tirania das Big Tech, livro fundamental para esses tempos que estamos vivendo, onde as redes sociais influenciam na leitura que fazemos da realidade à nossa volta, como também nos convertem em mercadorias do seu comércio. Esse livraço de R$ 69, você vai pagar apenas R$ 52. E tem também o combo Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, onde você vai levar o Lodomor, o Holocausto Esquecido, Estados Unidos e a nova ordem mundial, que é a transcrição do emblemático debate entre o professor Olavo de Carvalho e o conselheiro do Vladimir Putin, o filósofo Alexander Dugin, e também o livro KGB e a Desinformação Soviética. No combo, esses três livros de R$ 240, você vai pagar apenas R$ 116. Cada livro está saindo praticamente a preço de custo. Bom, a promoção termina quinta-feira, mas não deixe aí para o último dia, porque alguns títulos podem esgotar até lá. Vou deixar fixado aqui nos comentários os links diretos de cada um desses livros que eu indiquei. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar aí na relevância. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha importante o meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$ 1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também em todas as redes sociais, arroba Luiz Camargo Vlog. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!